Vamos nos colocar de pé e vamos estar orando, buscando a presença de Deus que já está aqui no nosso meio. O Senhor já está aqui, o Senhor veio junto com você, veio junto comigo. E vamos focar não naquilo que nos entristece, aquilo que nos faz mal, os nossos problemas diários, aquilo tudo. Mas vamos focar em Jesus, que é nele que nós devemos focar, no que há de vir por nós. Porque nós sabemos que ele tem o melhor para cada um de nós, amém? Vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque nós estamos aqui te buscando, te louvando, engrandecendo o seu nome, meu Deus. Deus, fala nos nossos corações, muda a nossa mente, muda o nosso jeito, muda aquilo que nós precisamos ser mudados. Muda em mim, Senhor, aquilo que tem que ser mudado. Senhor, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de vir aqui na tua casa, de te louvar, de te engrandecer. Que hoje seja uma noite diferente, que hoje seja uma noite de bênção, de milagres. Que o Senhor possa falar através dos louvores, através da mensagem, através da ministração. Porque o Senhor é quem nós devemos tudo. E é por isso, Senhor, que nós te agradecemos e te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. O meu Deus é maior que os meus problemas Eu não temerei Com Jesus eu vou além Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto da videira Eu não temerei, não Pois sempre não é além das nuvens O sol não deixou de brilhar Só porque a terra escureceu Oh, 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 oh A minha vida está em Deus Eu sei que tudo posso em Deus É Ele que me fortalecer Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como lá que eu vou Nas alturas do Filho de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Eu sei pra onde vou Como lá que eu vou Nas alturas do Filho de Deus O meu Deus sabe tudo o que eu preciso Pra sentir a paz Dentro do meu coração Ainda que a terra adormeça E não haja brilho das estrelas Eu não temerei, não Pois sempre não é além das nuvens O sol não deixou de brilhar Só porque a terra escureceu Oh, 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 oh A minha vida está em Deus Eu sei que tudo posso em Deus É Ele que me fortalece Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como um águia vou Nas alturas sou filho de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como um águia vou Nas alturas sou filho de Deus Como um águia vou Nas alturas sou filho de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como um águia vou Nas alturas sou filho de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como um águia vou Nas alturas sou filho de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como um águia vou Nas alturas sou filho de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como um águia vou Nas alturas sou filho de Deus 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 Blessed be your name In the land that is plentiful Where the stream of abundance flow Blessed be your name Blessed be your name Blessed be your name When I found in the desert place Through a walk through the wilderness Blessed be your name Pelas missões recebidas Te dou louvor Quando as trevas me secarem Cantar eu vou Eu te bendirei, oh Senhor Eu te bendirei Eu te bendirei, oh Senhor Teu glorioso nome Bendirei Eu te bendirei, oh Senhor Eu te bendirei Eu te bendirei, oh Senhor Teu glorioso nome Bendirei Blessed be your name When the sun's shining down on me When the world as I should have been Blessed be your name Blessed be your name, Senhor Blessed be your name In the road marked with suffering In the road marked with suffering To the pain in the offering Blessed be your name Pelas missões recebidas Te dou louvor Quando as trevas me secarem Cantar eu vou Eu te bendirei, oh Senhor Eu te bendirei Eu te bendirei, oh Senhor Teu glorioso nome Bendirei Eu te bendirei, oh Senhor Eu te bendirei Eu te bendirei, oh Senhor Teu glorioso nome Bendirei O soberano Deus O soberano Deus Em ti confiarei Tu és o meu Senhor Teu nome e ven O soberano Deus O soberano Deus Em ti confiarei Tu és o meu Senhor Tu és o meu Senhor O soberano Deus O soberano Deus Em ti confiarei Tu és o meu Senhor Tu és o meu Senhor Tu não me bendirei Eu te bendirei, oh Senhor Eu te bendirei Eu te bendirei, oh Senhor Seu glorioso nome Bendirei Eu te bendirei, oh Senhor Eu te bendirei Eu te bendirei, oh Senhor Eu te bendirei, oh Senhor E o glorioso nome Bendirei Aleluia E é para o Senhor Dá-se fuerte Esse aplauso Al Rey de Reyes E Senhor Amém Amém Irmãos Serafim Põe sentar-se Está tão bom Que não dá nem para parar Oh Glória Eu te bendirei Isso é o que a gente Sempre vai fazer Lá na eternidade Vai ser assim Não vai ter fim Esse louvor Vai ter continuidade Amém Glórias Glórias a Deus Porque a gente adora um Deus vivo Que tem ouvidos e ouve Tem boca e fala Ele sabe das nossas necessidades Ele ouve a sua prece Aleluia por isso Você veio a este lugar Porque Deus tem um encontro marcado contigo Não foi nada em vão Portanto Eu queria te pedir uma coisa Destranca a porta do seu coração Deixa que o Espírito Santo Atue na sua vida hoje Dê a liberdade Para que o Espírito de Deus Esteja agindo na sua vida Levante a sua voz Cante Exalte ao Senhor Dê um sorriso ao seu irmão Abrace o seu irmão Aliás, vamos fazer isso agora Vamos nos levantar Vamos abraçar os nossos irmãos Dê um abraço para quem está do teu lado Diga a Ele que Deus abençoa Que você é bem-vindo Que Deus tem um propósito importante Na sua vida Nessa noite Amém Saia, pode sair do seu lugar Você pode ir lá no fundo Glórias a Deus Deus é tão bom Deus é tão bom Aleluias Pastor Nassif não está conosco esta semana Ele está no Brasil Ele está pregando em uma igreja em Curitiba E Ele estará conosco na próxima semana Mas também na próxima semana Nós teremos visita aqui Do irmão Alex Dias Ribeiro Ele tem um testemunho tremendo para dar Ele já escreveu vários livros E nós já ouvimos alguns anúncios do pastor Domingos passados E Ele vai estar conosco dando o seu testemunho Que é um testemunho tremendo Ele vai estar aqui também no período da manhã No grande salão Que é lá no No templo principal Da igreja americana Ele vai estar dando Aliás Vai estar apresentando lá o seu livro Que ele escreveu agora em inglês Então Além dos livros em português Ela agora também tem o livro em inglês Então Ele vai estar apresentando lá Então Vamos estar aqui domingo que vem O pastor vai estar aqui Ele Já vai estar aqui entre nós Então vamos poder ouvir esse irmão Que eu sempre tive o desejo Eu sempre ouvi falar Do Alex Dias Ribeiro Mas nunca tive a oportunidade de vê-lo Se Deus quiser Domingo que vem Nós vamos poder estar aqui Vendo Ele Aqui E ouvindo o seu testemunho tremendo Impactante Eu gostaria de saber Tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Opa Tem um grupo grande Coloque esse pé por favor Olha só Que bom Que bom Que bom Olha Geralmente a gente não faz isso Mas eu vou pedir para vocês Dizerem o vosso nome Simplesmente para dizerem de onde vocês são O vosso nome Que gostaríamos que a igreja conhecesse eles Começando aqui da frente Roberto Lake Nona Ok 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 Podem sentar-se E aqui os irmãos As irmãs A mãe do Guil Do Guilherme Do Guil Como é que ele está? Seja bem-vindas Ok Podem sentar-se A irmã do Guil Ó Nós estamos orando por ele Sei que Deus tem O plano dele aqui nessa terra Amém? Igreja Boas Novas São Paulo Uau Pastor Pastor Wagner Pastor Wagner Esteve há um tempo Pregando aqui na nossa igreja Das Boas Novas Ulisses E Aene Também Foram daquela igreja Não sei se vocês conhecem Mas eles são membros aqui da nossa igreja E Pastor Wagner Esteve Quando a igreja estava na sucessão No período Sucessão Pastoral Ele esteve aqui pregando conosco Dê um abraço ao pastor Wagner Quando vocês voltarem Lá atrás Amém Sejam bem-vindos Fortaleza Brasil Deus abençoe Londrina Paraná Deus abençoe E Orlando Sejam bem-vindos Estão se mudando para cá Melhor opção que vocês estão fazendo Deus abençoe Orlando é bom O pastor disse que Orlando É Se eu tiver errado me corrijam Mas é o Brasil que não deu certo É isso? Ah o Brasil que deu certo Eu troco Deus abençoe Deus abençoe Niterói Quantos cariocas tem aqui? Cariocas Fluminense É tudo a mesma coisa Eu tenho que me familiarizar Com o mapa do Brasil ainda Amém Então sejam bem-vindos Eu quero dizer para vocês Que essa igreja Aliás Esse é um ministério Isso não é uma igreja É um ministério da First Baptist Orlando Da primeira igreja Batista de Orlando Nós não somos uma igreja Nosso pastor principal É o pastor David Hughes Nós somos um braço Somos um dos ministérios Dos vários ministérios Que essa igreja tem Nós somos um dos ministérios Da First Baptist Orlando E o pastor Nassif É o nosso líder Portanto vocês são bem-vindos Aqui à nossa igreja Dia 11 de novembro Terça-feira Atenção mulheres Tem um encontro De mulher para mulher Antigamente era cantinho da mulher Agora é de mulher para mulher Encontro de mulher para mulher Vai ser na casa Da irmã Maria Bezerra Eu não sei se ela está aqui Irmã Maria Bezerra Ah, vai ser aqui Não, então Trocou tudo Vai ser aqui Numa das salas aqui de trás Então terça-feira Todas as mulheres Estão convidadas Segunda-feira passada Nós tivemos aqui O encontro de homem Para homem Foi tremendo Tivemos aqui mais de Mais de 20 pessoas Se eu não me engano Mais de 20 homens Aqui reunidos Foi uma bênção realmente Venham Participam Sempre tem algo Bom para aprenderem Eu creio que vai ter um testemunho A se apresentar Muito bem Então Estão convidadas Dia 15 Tem um seminário De descoberta Vocês vão receber um desses Desses cartõezinhos E Tem no vosso boletim também Um encarte de visitantes Preencham esse encarte E deixam aqui Assim que vocês saírem Deixam numa dessas mesinhas Aqui Certo Esse seminário Ele vai acontecer aqui No Dia 15 De novembro Vai ser na sala 301A Vai acontecer De uma Às oito Da tarde De uma Às oito Da tarde Eu creio que é um sábado Dia 15 É um seminário Que todos Estão convidados A participarem É um seminário Que você vai De descoberta Onde você vai poder Descobrir seus dons Onde você vai poder Lidar com as pessoas Outras pessoas Interagir com outras pessoas Da igreja Pessoas com quem você pode Agir dentro de um ministério Se você quiser servir aqui É um momento muito interessante Não só no serviço aqui da igreja Mas também na tua vida Porque esse seminário Mudou a minha vida A visão como eu tenho A visão de servir ao senhor A visão de servir junto com o próximo Realmente É um seminário Extraordinário Então vocês são convidados Vamos Todos Que puderem Estar presentes aqui Nesse dia Então é basicamente isso Nós vamos dar continuidade Do nosso Nosso louvor A O vídeo Ah certo Mas também Dizer pra vocês Eu Venho aqui ao pastor Nassif Estou fazendo esse vídeo Pra manifestar a minha gratidão Intensa Forte de coração Por tudo quanto vocês fizeram por mim Aí ao longo desse mês De apreciação ao pastor E por esse presente Absolutamente inesperado Muito 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 obrigado De coração Quero manifestar a minha gratidão Solene Pra todos vocês Muito obrigado Mas também Dizer pra vocês Hoje eu estou aqui na cidade de Curitiba Pregando numa outra igreja Todavia domingo que vem Já estaremos juntos E o Alex Dias Ribeiro estará conosco Portanto não perca Essa bênção Traga os seus amigos Traga os seus vizinhos Vamos superlotar o nosso auditório Para ouvir e ver esse homem de Deus Contando seus testemunhos Falando do amor de Deus a todos nós Então domingo que vem Eu estarei aí em Orlando Junto com todos vocês Junto com Alex Dias Ribeiro Um grande abraço Deus abençoe poderosamente Cada um de vocês Nos vemos Tchau, tchau Tudo bem? Aqui é o pastor Amém Vamos nos colocar de pé E vamos estar cantando Adorando e louvando o nosso Deus Tchau, tchau Eu quero entrar Os atos do Pai E regocijarme Em tua presença E ali me postraré Con toda reverência Entregaré Minha humilde oferta Meu coração Minha vida Minha humilde oferta Minha humilde oferta Minha humilde oferta Tire as pedras Tire as pedras E os espinhos Que afete eu quero ser Prate o louvor Prate o louvor Faz-me Senhor Eu quero ser usado Sem medida Prepara-me Senhor Capacita-me Senhor Se eu quero Direção da minha vida Colher o que há de bom Em tua palavra E descansar em teus braços de amor Quero teu arado Preparando a minha vida Devolva com vontade Prate o mais profundo de mim Tire as pedras E os espinhos Terra fértil Eu quero ser Prate o louvor Prate o louvor Faz-me Senhor Eu quero ser usado Sem medida Prepara-me Senhor Capacita-me Senhor Te entrego a direção Te entrego a direção Da minha vida Pra teu louvor Faz-me Senhor Eu quero ser usado Sem medida Prepara-me Senhor Capacita-me Senhor Te entrego a direção Da minha vida Sou contabilidade Sou contabilidade Vivente Desse teu amor Uma pequena gota O teu grande mar Move tuas águas Sobre mim Eu quero Senhor Transbordar Prate o louvor Prate o louvor Prate o louvor Eu quero ser usado Sem medida Prepara-me Senhor Prepara-me Senhor Capacita-me Senhor Te entrego a direção Da minha vida Prate o louvor Faz-me Senhor Eu quero ser usado Sem medida Prepara-me Senhor Capacita-me Senhor Te entrego a direção Da minha vida Eu quero ser usado Amém Amém Glória a Deus Graças Graças a Senhor Enquanto nós vamos estar louvando Com essa música Falando Deus do impossível Quando tudo Tudo fala não pra gente Quem já passou por isso Tenta uma coisa A porta fecha Tenta outra A porta fecha também Parece que nada vai acontecer Parece que o mar não vai abrir pra gente Mas uma coisa eu te digo meu irmão Minha irmã também Ele sabe quando a porta deve abrir Não é a gente que sabe Ele sabe Quando as coisas tem que acontecer pra gente Às vezes a gente tem que esperar Às vezes a gente tem que ficar quieto E ouvir a voz do Senhor Amém Como eu tenho ouvido a voz do Senhor Muitas vezes eu quero uma coisa Quero outra Mas eu falo Gente não vai acontecer Mas no meu coração ele fala Vai acontecer quando eu permitir Quando eu quiser Quando for a hora De acontecer isso Na sua vida Minha filha Eu tenho essa palavra pra você Amém Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só E o que dizes sobre mim Não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Todo mundo comigo agora Quando tudo diz que não Quero ouvir vocês Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só E o que dizes sobre mim Não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim Tu queres O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer E me faz prevalecer O Deus do impossível 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 Deus é um Deus de promessas O que Deus promete Ele o cumpre Por isso podemos adorá-lo Em esta noite Porque Deus Cumpre as suas promessas Porque Deus É fiel E porque Deus Nunca falha Aleluia Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca morraste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Mas tua palavra vai se cumprir Deus de promessas Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Deus de aliança Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir E os teus ouvidos Deus que não é homem pra mentir Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca moraste Tuas filhas Deus de aliança, Deus de promessas Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Sua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Sua palavra vai se cumprir Eu posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Teus olhos vão ver o impossível Acontecer Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Sua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas Deus de aliança, Deus de promessas Deus de aliança, Deus de promessas Aleluias. Gostaria de convidar aqui o irmão Sandro, o pastor Sandro, que vai estar trazendo a palavra nesta noite. Ele tem sido um líder de uma das classes Vida, do Life Group, em inglês, e tem sido também um dos líderes aqui nesse nosso ministério. Então, que Deus possa te usar nesta noite. Em nome de Jesus. Obrigado, Serafim. Boa noite. Eu só gostaria de pedir, por favor, se puder, ligar a luz lá atrás. Daí eles não dormem, daí quando eu falar... Obrigado, fica melhor assim. Boa noite. Eu estive falando rapidamente com o pastor Nassif por textos, ele estava no culto, se preparando para entrar, sempre uma falta que ele faz aqui conosco, e sempre uma alegria e uma responsabilidade trazer a palavra do Senhor para os irmãos. Só um minutinho. Muito bem. Como eu estava dizendo, sempre uma alegria. Quando eu venho para cá, quando o pastor Nassif pede para eu trazer uma palavra, no culto aos domingos, para mim sempre é uma questão extremamente... quero falar para vocês de maneira de coração aberto aqui, como é que eu me sinto. Eu me sinto assim. O Deus vai falar com alguém, e eu tenho que estar preparado com o temor do Senhor, para falar da parte dEle, direto no seu coração. Espírito Santo de Deus, ministra o teu coração. Está certo? Então, não é mais um estudo, não é mais uma palavra simples, mas é aquilo que o Senhor tem para te falar nessa noite. Está certo? Eu busco do Senhor o que Ele quer que eu esteja dividindo com vocês, e assim eu me preparo para trazer a palavra do Senhor. Amém? Portanto, como o Serafim disse no início aqui, abre o teu coração, para que o Senhor fale profundamente, segundo a língua que você entende, para que Ele possa falar no mais profundo, que eu não sei, mas que o Espírito Santo de Deus pode entrar e falar. Amém? Muito bem. Vamos orar. Deus bendito e poderoso, nós precisamos de ti. Sem o Senhor, nada podemos. Senhor Jesus, o Senhor é bem-vindo ao nosso meio, porque nós estamos aqui reunidos no teu nome. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Sem o Senhor, não podemos nada, Pai. Te peço, em nome de Jesus, fala, Espírito Santo de Deus, nessa noite, aos corações. Vem, Senhor, e traz consolo, traz ânimo. O Senhor nos corrige, nos exorta. O Senhor nos dá ânimo, Senhor, para que nós possamos seguir firmes, sermos encontrados fiéis. No nome de Jesus nós oramos. Amém? Muito bem. Veja bem. No dia a dia da nossa vida, muitas vezes nós, e muitas vezes frequentemente, nós nos encontramos desencorajados. não é fácil viver o dia a dia. Muitas vezes nós temos dificuldades. Não sei quanto a vocês, mas a própria Bíblia diz que o justo terá muitas dificuldades, mas o Senhor livra de todas essas aflições. Na verdade, não. E, por causa dessas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, nós muitas vezes perdemos nossa visão de futuro. não sei se isso já aconteceu com você, mas as coisas ficam turvas. Obrigado, irmão. Obrigado, viu? As coisas ficam turvas. Nós não conseguimos enxergar para frente. Já se sentiu assim, não? São tantas complicações, tantas preocupações, com assuntos específicos na nossa vida, não só de negócios, mas um filho, uma família, uma perda, um negócio, e que nós acabamos ficando sem direcionamento para onde ir. Isso acontece com cada um de nós. Mas a saída para esse assunto está diretamente ligada ao quanto que você se prende na verdade, que é a palavra do Senhor. Então, é importante que você entenda a palavra de hoje, que é uma palavra de ânimo. A palavra de hoje não é uma palavra de exortação. É para que você saia daqui com o coração alegre, feliz, sabendo Deus que você serve. Amém? O povo de Israel estava cativo na Babilônia, preso. O profeta Jeremias se levanta com uma palavra para a nação de Israel, ok? Não foi para uma pessoa específica, foi uma nação. E ele diz, lá no capítulo 29, porque bem sei os pensamentos que tem ao teu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvireis. E buscar-me eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Essa palavra não foi dada a uma pessoa, essa palavra foi dada a uma nação inteira. Mas o que não significa que você e eu não podemos nos apropriar e saber que o Senhor tem planos para cada um de nós. Ele sabe o teu futuro, Ele prepara a tua vida, Ele tem um caminho para você seguir. Mas basta que você espere nele, siga em frente, busque-o de todo o teu coração e espere nele, como foi bem dito aqui pela irmã. Amém? Mas nós não vamos falar de Jeremias hoje. A palavra de hoje que nós vamos falar está no livro de 2ª Reis. Abra comigo. 2ª Reis, capítulo 4. Versículo 8. E se você puder ficar de pé para ler a palavra do Senhor, porque essa palavra é a verdade, essa palavra não muda conforme o seu coração e o meu, essa palavra dura para sempre. Amém? Amém? Certo dia, capítulo 4, versículo 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. em visto disso, ela disse ao marido, sei que este homem que sempre vem aqui é um homem santo de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o servo Giazi chamar a Sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou o Giazi dizer-lhe, você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ele respondeu, estou bem entre a minha própria gente. Perdão, ela respondeu, estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Giazi, o que você pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então, Eliseu mandou chamá-la de novo. Giazi a chamou e ela veio até a porta e ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. ela contestou, não meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe disser, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse ao seu servo, leve-o para a mãe dele. O servo o pegou, levou a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e uma jumenta parei de falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado? Ela respondeu, não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse o servo de Azir, olhe, é a Tsunamita. Corre ao encontro e pergunte a ela, está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido? Tudo bem com o seu filho? Ela respondeu a Jazzy, está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no Monte, ela se abraçou aos seus pés. Jazzy veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão desta angústia. E disse à mulher, acaso eu te pedi, meu Senhor, um filho? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então, Eliseu disse a Jazzy, ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se encontrar com alguém, não o cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor e pela sua vida que se ficares, não irei. Então, ele foi com ela. Jazzy chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então, Jazzy voltou para encontrar-se com Eliseu e disse, o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou a casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos nos olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se esquentando. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Jazzy e mandou chamar a Tsunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue o seu filho. Ela entrou, prostou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então, pegou o seu filho e saiu. Aleluia. Pode sentar. que drama. Que drama. Primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite, nessa história, que é dramática. Dramática. perda de um filho. Só quem perdeu um filho sabe o drama que é. Primeira coisa que eu quero falar com você é quem era essa mulher. Quem era a Tsunamita? Primeiro nome dela, Tsunamita. Já tinha ouvido falar da Tsunamita? Tsunamita. Essa senhora, ela era uma senhora rica. No contexto da época, para que a gente entenda aqui, uma mulher, ela não tinha nenhuma ascensão social. Ok? Ela era subqualificada no contexto geral. Só o homem tinha. Não é? Mas você percebe nessa história que a palavra de Deus nos diz que a mulher era uma mulher rica. portanto, com isso, nós podemos entender que não importa a tua situação social, não importa a sua questão econômica, não importa quem você é, a graça de Deus chega até a tua vida, não importando a situação que você está, não importando quem você é, não importando se você é rico, pobre, se você é influente ou se você é simples, se você é humilde, a graça do Senhor chega até a tua vida e a minha vida. Deus não vê como você vê, como o homem vê. Deus vê o coração, Deus vê o intento dos corações, mas Deus não vê a aparência como eu e você muitas vezes olhamos. Está certo? Então, de início, eu quero falar para você que da mesma forma que a graça do Senhor chegou a essa mulher, a graça do Senhor chega até você nessa noite. Amém? E depois disso, a gente começa a perceber algumas características dessa senhora. No versículo 9, está escrito assim, e ela disse ao seu marido, eis que tem observado que este homem sempre passa por nós e ele é um santo homem de Deus. Essa mulher, ela mostra um discernimento espiritual a respeito das coisas. Essa mulher é uma mulher que vê as coisas que acontecem ao redor dela e ela sabe e ela sabe que existe um contexto espiritual. Nem tudo que acontece é simplesmente material e carnal. Existe uma questão que está sendo envolvida espiritualmente, assim como ela teve essa característica. É uma mulher que observava o que estava acontecendo com ela. Da mesma forma, na tua vida, no teu contexto de dia a dia, tem coisas que acontecem que você tem que ter o discernimento espiritual a respeito das coisas, dessas coisas. tudo vem de Deus. Não mal, mas eu digo, tudo está nas mãos de Deus. Deus tem controle sobre todas as coisas. Deus sabe de tudo que você passa. Portanto, você não pode descontextualizar e simplesmente falar, eu não sei porque isso acontece, porque se você buscar o Senhor, você vai entender que é algo que pode vir de Deus. Amém? Segunda característica que essa senhora tem, é que ela tinha um coração na obra de Deus. Está certo? Olha só o versículo 10 que diz assim, E façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali, e ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, uma luminária, e há de ser que, vindo ele, ali ele se recolherá. Ou seja, o tipo de coração dessa senhora, eu só estou descrevendo as características dela, que eu não comecei na palavra ainda, mas o coração, dessa senhora, ela é um coração com a obra de Deus, é um coração que se importa além dela e não só com ela, é um coração que olha e fala, olha, há uma necessidade aqui, portanto, eu vou ajudar, eu vou participar. Ou seja, ela discerniu isso, que o homem era de Deus, e ela faz algo em prol de ajudar no reino, de participar, ou seja, essa senhora, muito possivelmente, se eu trouxesse para o nosso contexto aqui, ela tem a noção de participação do reino de Deus. Você não vem aqui para uma situação social, você não vem aqui para simplesmente cantar uma música, ouvir uma palavra bonita, mas você está aqui como participante de um reino celestial, você faz parte do corpo de Cristo, esse tipo de coração que você deve ter quando você vem aqui, e quando você vive aí fora. Hoje de manhã nós tivemos uma palavra, não sei quem ouviu, quem ouviu a palavra de hoje de manhã? Levanta a mão. Poucos, né? Mas alguns. A palavra fantástica que teve a respeito de Daniel, capítulo 7, dos seres viventes, mas que o último era o Senhor que aparece, e que um dia nós todos vamos prestar conta para Ele, um dia todos vamos comparecer diante do Senhor, e Ele vai chegar para cada um de nós e vai falar, o que você fez com a sua vida, Serafim? O que você fez com a sua vida? Sandro, o que você fez com a sua vida? Não em cobrança, mas porque nós mesmos não queremos ser encontrados naquele dia como aqueles que olham o livro da vida e falam, eu vivi de acordo com o reino de Deus, ou eu vivi simplesmente com as minhas vontades, com os meus desejos, com aquilo que eu entendo que é bom, e não que a palavra de Deus diz que é bom. Um dia nós todos vamos nos deparar com isso. Mas essa mulher tinha esse coração, ela sabia onde ela vivia, sabia que a vida dela não era aquilo só, mas ia além dela. A tua vida vai além de você. Às vezes o que acontece na sua vida não é só por causa de você, mas por causa de outros também. O seu testemunho afetará muitos. O Márcio, por exemplo, foi o primeiro que pregou para mim na vida. e hoje estou eu aqui pregando. Mas ele não imaginava que isso acontecesse no primeiro dia que ele falou de Jesus para mim. Nem eu imaginava que eu ia estar aqui pregando. Outra coisa que essa mulher tinha de característica, ela era uma pessoa que tinha com contentamento. Você é uma pessoa descontente? Alô? Você é uma pessoa que sempre está frustrada com as coisas? Precisa de uma coisa nova, precisa de algo a mais, nunca está contente com nada? É fácil ficar assim, viu? É fácil ficar assim. Se as suas expectativas não estão no Senhor, é fácil você ser uma pessoa descontente. E essa mulher era uma pessoa contente. Olha só, dizia assim, 2 Reis 4,13, porque ele tinha falado a Jeazí, diz-lhe, eis que tudo nos tem tratado com todo desvelo. O que se ia te fazer por ti? Haverá alguma coisa que eu fale para o rei ou o capitão do exército? Ou seja, Eliseu chega para ela e fala o seguinte, tem alguma coisa que eu posso fazer para você? Você me construiu uma casa, você cuida de mim em tudo, posso fazer alguma coisa por você? Posso falar com o rei? Posso falar com o capitão? Ou seja, com o general? O que essa mulher diz? Senhor, eu habito no meio do meu povo, eu estou na minha, está tudo bem comigo, eu não preciso de mais nada. ou seja, essa senhora então, ela era uma pessoa que tinha um discernimento espiritual, vem aí ó, ela era uma pessoa que ela tinha um coração nas coisas de Deus, na obra de Deus, ela sabia que ela pertencia ao reino de Deus, e eu não estou dizendo que ela tinha essa mesma concepção que nós temos hoje de reino de Deus, mas ela sabia que além dela, a vida dela, e ela era uma pessoa contente com todas as coisas. no livro de 1 Timóteo, Paulo escreve assim, 6, 8, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. E hoje, na pregação de manhã, o pastor Ben falou assim, olha, nada contra, tá bom gente, uma roupa diferente, um ai coisa novo, um eletrônico a mais, a menos, eu não estou criticando aqui nada disso, porque eu tenho, graças a Deus, mas porque isso se torna tão fulgaz perto da presença do Senhor, o dia que eu e você vamos ter que prestar conta da nossa vida, ele não vai perguntar cada uma das coisas que você tinha, ele não vai, mas ele vai perguntar o que você fez com a tua vida, o que ele te deu, faz toda a diferença. 1 Tessalonicenses 5, 18 diz assim, em tudo dai graças, porque essa vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, em tudo dai graças, em tudo, mesmo na situação que ele passou ali, que foi lá no meio da prisão, dai graças, eu não sei como, mas em tudo dai graças, em tudo que você está passando hoje, que eu não sei o que que é, você tem que ter um coração que olha e fala, Senhor eu não sei, eu não entendo tudo que está acontecendo, mas Senhor eu confio no teu amor, na tua bondade, e eu sei que o Senhor há de cumprir tudo que me diz respeito, com esse coração, você vai ter o mesmo coração dessa senhora, Tsunamita, amém? Então vamos seguir em frente com o que essa mulher, o que aconteceu com essa senhora. no capítulo 4, no versículo 14, perdão, nós começamos a perceber o seguinte, acontece uma coisa diferente, o profeta chega e fala assim, poxa eu quero fazer alguma coisa para essa mulher, e aí ela, o Geazi fala, ela não tem filho, e não ter filho naquela época era uma coisa terrível, não era, hoje é horrível, naquela época era terrível, você não poder ter um filho, porque naquela época, além de tudo, você tem uma situação de que o marido dela era idoso, não é isso que a palavra de Deus diz? E se possivelmente ela morresse, ela ia ficar como? Sozinha. E ela não teria um filho para cuidar dela, não teria uma herança para seguir em frente, tá certo? E aí a gente percebe o seguinte, que surge essa situação e nasce um filho, ela pediu o filho? Não! Ela ainda fala, não me ilude, pelo amor de Deus, eu não quero me iludir, não, vai nascer, e nasce o filho. E essa visão de futuro que eu quero tentar passar para você, é que, tenta pegar esse filho que foi dado para essa senhora, que é a graça do Senhor chegando até ela, o favor de Deus indo até ela, e dê o nome desse filho que é o teu filho que você tem aí, que não é o teu filho biológico, mas aquilo que te dá a visão do futuro. Tem alguma coisa na sua vida que você pinta e que você fala assim, olha, isso aqui é o meu futuro, porque criou no seu coração essa situação e Deus foi alimentando os desejos do teu coração e você enxerga o futuro nisso, assim como esse filho para essa mulher é o futuro dela. O filho para essa mulher era o futuro dela. Porque senão ela seria simplesmente depois do marido morrer, deixado de lado. Verdadeira religião, qual é que a Bíblia nos diz? É cuidar dos órfãos, das viúvas e se manter incontaminado com o mundo. Coisa que eu e você fazemos facilmente, não é verdade? Não, não é verdade. Não é verdade que eu e você nos mantemos incontaminados com o mundo. Nós nos contaminamos com o mundo. Mas essa não é a pregação de hoje. Mas então, olha só, da mesma forma que essa mulher foi dado para ela um filho, você tem o seu aí, você cuida com todo amor e cuidado, que você está pintando ele e está falando, olha, olha que bonito, não tem essas coisas? Não tinha Isaías, não tinha o filho de Abraão? Isaac? Você tem um também. Deuteronômio 28, 2 diz assim, olha, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. As bênçãos do Senhor seguiram essa mulher, ela não pediu. E tem coisas que acontecem na tua vida hoje, fica tranquilo, eu tenho duas. Dá um pouco mais de trabalho quando são maiores, para falar bem a verdade. Mas voltando aqui então, esse filho era o símbolo do futuro dela, e da mesma forma você tem um símbolo de futuro, você tem um sonho aí guardado, você tem alguma coisa que te mostra para onde você deve ir, você tem expectativas, você tem coisas que você coloca no teu coração que fala, é para lá que eu vou. Olha, Deus, eu estou sentindo que é assim, eu tenho que ir para lá. E olha, Deus está me mostrando o caminho e as portas vão se abrindo. E quando você vê e você nem pediu, você está se colocando em uma situação que você nem imaginava um dia que você estaria. Esse é o teu filho. Mas daí aparecem algumas adversidades, como apareceu uma adversidade na vida dessa mulher. No versículo 20, ele vem correndo, imagina o drama, se a criança vai correndo ver o pai que estava lá no meio da lavoura e começa a falar que tem dor de cabeça, dor de cabeça, pegam a criança, levam, ela fica no colo da mãe e morre. E morre. Não sei se já aconteceu com vocês algumas coisas assim, mas parece que vai tudo bem e de repente acontece um negócio que você nem imagina e deve ficar tudo mal. Poxa, mas é uma hora atrás estava tudo bem. Para não falar ontem, para não falar daqui a um mês passado, mas uma hora atrás estava tudo bem. E agora não está mais tudo bem. Porque vem adversidades na nossa vida. A vida não é feita de algodão doce. Eu falo isso para minha esposa várias vezes. Não é de algodão doce, isso é mentira. É difícil. Tem luta, tem batalha. E essa mulher passou por uma dessas. Mas no livro de provérbios, capítulo 16, 4, diz assim, o Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios designos, até o ímpio para o dia do mal. eu não quero entender a mente do Senhor. Não quero entender a mente do Senhor. Mas tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos. É assim que funciona ou não? Isso significa que o Senhor perdeu o controle das coisas? Não. Isso significa, por um acaso, que o Senhor não te ama? Não. Isso significa que através dessas coisas que aconteceram, que estão acontecendo na tua vida, o Senhor está moldando o teu coração, está deixando que você passe por esse fogo para que você tenha o maior caráter, o caráter mais parecido com o de Cristo. Se você tiver esse tipo de coração ao passar por isso tudo, mais fácil será você encarar a diversidade. Quanto mais você quiser entender a respeito desse assunto, mais complexo vai ser passar por essa diversidade. mas vamos seguir em frente aqui para entender como é que foi a reação dessa senhora. Eclesiastes 3, 1, 8 diz assim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, de curar, de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir. tempo de plantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e de juntar pedras, tempo de abraçar, de afastar-se e de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, de cozer, de estar calado e de falar. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Isso que a palavra de Deus nos diz, tudo há um tempo nessa vida. Portanto, se não chegou algum tempo que você está esperando, é porque não é o tempo que o Senhor tem. Isso não significa que você tem que largar do sonho que você tem. Isso não significa que você tem que se debater com o que o Senhor ainda não fez, mas significa que você tem que se fortalecer no Senhor para passar por essa situação toda. Daniel 3, 17 diz assim, Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha, ele está falando isso na boca do nosso Senhor, de fogo ardente e da tua mão, ó rei, e se não me livrar, ele está falando isso, ele estava falando, e se não nos livrar por algum motivo, saiba que não servimos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantasso. isso aqui é um contexto de outra pregação, mas que diz assim, olha, o Senhor sabe o tamanho do problema, o Senhor vai nos livrar, mas se por qualquer motivo o Senhor não quiser nos livrar dessa fornalha, saiba que nós não vamos adorar outros deuses, porque nós somos fiéis ao Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que não importa o teu sucesso, mas importa como você é achado fiel, você precisa ser achado fiel até o fim, para eu poder seguir em frente, diz assim, em Salmos 34,19, muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor livra, todas, está aflito? O Senhor vai te livrar, o Senhor vai te livrar, o Senhor vai me livrar, mas o teu coração tem que estar firme nele, assim como dessa senhora, mas vamos ver como é que ela se comportou nessa situação, que o filho morreu, o futuro não existe mais, aquilo que ele tem pintado não está mais na frente dele, aquilo que ele planejou não tem mais, a herança dela não existe mais, diz assim, então ela subiu, deitou o menino sobre a cama, do homem de Deus fechou a porta e saiu, Deus o livre, eu não sei como é que seria uma reação, mas, aqui a Bíblia não diz que ela saiu que nem uma maluca berrando e se desesperando e colocando culpa em alguém ou amaldiçoando o profeta, nada disso, ela diz que ele colocou aquele filho deitado na cama do Senhor e você faz um paralelo aqui dizendo assim, olha, esse problema que eu tinha era o meu sonho e nesse momento ele não está acontecendo, eu vou colocar ele na cama que é a palavra do Senhor, eu vou deixar ele dormindo a respeito desse assunto e vou buscar no Senhor qual é a resposta dele, foi isso que a mulher fez, aí ela segue em frente e diz assim, no versículo 26, agora pois, corre ao encontro e diz, vai tudo bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com seu filho? Eliseu falou para ela, perdão, Geazi falou para ela, qual foi a resposta dela? Vai tudo bem, como estava o filho dela? Morto? Vai tudo bem, significa que essa mulher era um bloco de gelo? Não, quem aqui já passou por situações muito adversas? Todos nós já passamos, não dá para a gente julgar aqui qual é a adversidade maior de um de outro, mas eu estou falando daquelas situações muito adversas, o Senhor nos toma de uma forma tão maravilhosa que parece que você se esconde, a Bíblia na verdade nos diz, a gente se esconde no esconderijo do Altíssimo, o Senhor é uma rocha eterna onde você se esconde dentro, uma caverna onde parece que você tem rochas de 5 metros de diâmetro ao redor e que você tem forças que você não imagina de onde você teria forças, foi assim que essa mulher se comportou, e ela diz assim, olha, vai tudo bem, não porque ia tudo bem, mas porque no coração dela, ela falava, o Senhor há de cuidar desse problema para mim, não porque vai tudo bem, assim como não vai tudo bem muitas vezes na tua vida e na minha, mas porque nós nos comportamos dessa forma, porque nós não estamos jogados ao relento, porque nós temos um Deus que nos ama, que nos guarda e que vai na frente de nós, isso mostra interesa de coração, a Bíblia nos diz que nós temos que nos revestir, a Bíblia em vários lugares nos diz isso, revestivos, revestivos, eu falei isso aqui na segunda-feira para os homens, é você se veste de novo, se revista disso, dessa interesa de coração, de saber que o Senhor cuida de você, de que Ele está indo na frente desse problema que você passa hoje, dessa situação, desse teu medo, desse teu desânimo, o Senhor cuida de você, mas você tem que se revestir disso, encher o teu coração, assim como para Josué, ele falou, ser forte e muito corajoso, ser forte e corajoso, enche o teu coração de esperança, em que? No filho morto? Não, no Senhor que pode todas as coisas, você pode ter um filho morto hoje aí, entendo o que eu estou querendo dizer, não o filho físico, mas esse filho que nós estamos criando aqui, mas o Senhor pode todas as coisas, Ele pode ressuscitar esse filho? Essa mulher então, ela se apega à promessa, e mostra uma firmeza de coração, e a palavra dela ainda diz assim, vai tudo bem, eu quero fazer mais um apêndice aqui, dizendo o seguinte, você já se deparou com aquelas situações que quando você vê você mesmo está falando contra você mesmo? já pegou assim? Está tudo bem? Ah, porcaria, tudo errado, nada dá certo, horrível, não consigo, olha só, e você com isso está falando aos quatro ventos que você não acredita em nada, porque o teu Deus não é poderoso o suficiente para mudar as circunstâncias da tua vida, ou dessa situação que você está passando, e eu não estou dizendo aqui que não existe lamentações, porque existe inclusive um livro que se chama de Lamentações, mas eu e você aqui sabemos a diferença entre lamentar e murmurar, não é? Entre você lamentar diante do Senhor, a quebrantar o teu coração e você reclamar, e você dizer coisas que na verdade você está profetizando, você não crê que vai ter mudança, portanto, Jesus nos disse que a boca fala do que o coração está cheio, do que está cheio o teu coração, do que está cheio o seu coração, essa mulher expressou, vai tudo bem, o filho está morto, mas vai tudo bem, porque eu sei que o meu Deus que me deu esse sonho, que me deu esse futuro, esse filho que estava na minha mão, é poderoso para fazer qualquer coisa, Jeremias 17,7 diz assim, bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança está no Senhor, Hebreus 13,5 diz assim, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixareis, nem nunca te desampararei, nunca te desampararei, eu não sei exatamente o que você passa, eu sei o que eu passo, mas o Senhor nunca vai te desamparar, aos teus olhos você pode achar isso, mas o Senhor não vai te deixar e não vai te desamparar, Isaías 26,4, eu gosto de falar sempre a palavra, toda vez que eu pregar aqui, saibam que vocês vão ouvir muitos versículos, Isaías 26,4 diz assim, confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, e ainda diz assim em provérbios 3,5 que é um dos que eu mais gosto, diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, entrega ao Senhor os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, sabe o que é estribar? Sabe o cavalo quando você monta em cima, você se coloca o pé assim, você se estriba, o estribo, então não se estribe no que você mesmo entende, confia no Senhor e Ele vai endireitar as tuas veredas, Ele vai endireitar as tuas veredas. Quando eu falo isso para você, é porque eu sou como qualquer um de vocês, sujeito a todas as dúvidas e preocupações, e essa palavra não é só para você, é para mim, não confia simplesmente no que você acha, o Senhor vai endireitar tudo aquilo que precisa na tua vida, Ele não acabou a obra que Ele tem para você, não acabou, só está trabalhando. Não esqueça que Deus é aquele Deus que te vê como a menina dos olhos, um Deus que tem ciúmes de você perante outros deuses falsos, Deus cuida da tua vida e te guarda, nesse momento o teu nome é mencionado em outros lugares que você nem sabe, você não sabe se tem alguém agora falando a respeito de um trabalho novo para você, você não sabe se tem alguém agora falando sobre uma situação que deve ser resolvida, isso é um documento que tem que sair a teu respeito e meu, você não sabe, mas Deus sabe, se o teu futuro é uma coisa, uma situação, Ele pode a vira não se cumprir, mas se o teu futuro está no Senhor, porque você confia que tudo que vier, Ele está cuidando, você não vai se decepcionar. vamos seguir em frente então, que horas são, gente? Estou quase. Acontece uma coisa interessante ainda com essa senhora, no versículo 30 e 31 diz assim, porém disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive tua alma, que não hei de te deixar enquanto se levantou e a seguiu. então, ele se levantou e seguiu. Quando ele vai lá e fala com, Eliseu manda Giazi lá colocar o bordão e etc e tal, ela chega para ele e fala assim, eu não vou sair daqui, se o Senhor não for, eu não vou. Vou me grudar aqui no Senhor e enquanto não sair a resposta dessa situação em que eu não largo da palavra do Senhor para mim. Amém? Aí ele volta, o menino, presta atenção, tenta entender a cena, a gente, o homem de Deus falou, vai lá e faz isso, Giazi vai, coloca o bordão no menino, o menino ressuscitou? Não, ele volta, só que ela está indo com Eliseu e escuta da boca dele o seguinte, não funcionou, não funcionou, mandou ir lá, da mesma forma para mim e para você, desculpe, da mesma forma para mim e para você, nas tuas adversidades, nós recebemos notícias ruins, mas essa mulher, ela não se apega ao que ele fala, não parece até que ela ignora ele? essa senhora, ela se apega no que importa, eu estou querendo dividir isso com você pelo seguinte, essa mulher não deu ouvidos para notícias ruins, desde o início que ela viu aquilo ali, morto, o filho, a promessa, o futuro morto, ela se apega ao Senhor, vai buscar no Senhor a resposta de todas as coisas, eu e você, possivelmente, vamos encontrar pessoas que vão nos desanimar, se você escutar o que os outros tem para te dizer, a Bíblia nos diz o seguinte, gente, um parênteses, na multidão dos conselhos os planos são estabelecidos, é sim para você escutar conselhos das pessoas, de irmãos, de pessoas que são especialistas, mas a palavra final vem do Senhor, se o Senhor disse alguma coisa no teu coração e está de acordo com a palavra de Deus, não é ninguém que possa falar alguma coisa ao contrário, ninguém, e essa mulher ela não escuta os outros, ela não escuta uma má notícia, já teve má notícia? Que está para matar o teu sonho? Se apega ao que o Senhor diz, se apega à palavra de Deus, amém? Salmo 112, 7 diz assim, o justo, você e eu, não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor, Salmo 112, 8 ainda diz assim, o seu coração está bem firmado, ele não temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos, portanto, isso aqui, nós podemos entender, assim como essa senhora, que há uma atitude, está na sua mão ter uma atitude, e não em resolver o problema, mas de confiar no Senhor, de se apegar nele firmemente, e ainda ele vem aqui e fala o seguinte, vocês perceberam que ela falou para o marido, ela não contou para o marido que o filho morreu, pegaram isso aqui, não? Ela não chegou para o marido e falou, nosso filho morreu, ela fechou a porta, me dá uma jumentinha e um servo para eu ir atrás do homem de Deus, por que será que ela fez isso? Eu não sei, mas possivelmente, o que teria feito esse homem se soubesse disso? O que teria feito esse homem? Talvez entraria em desespero? Talvez não deixaria ela ir atrás do homem de Deus? Alô? Portanto, pode ser que tenha gente que você queira dividir essa situação tua e que fale, ah, meu amigo, mas nem Deus resolve essa tua situação. Ou seja, cuidado para que você não deixe roubar a tua fé. cuidado e guarda o teu coração. A Bíblia nos diz em Provérbios 4, 23 o seguinte, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração. O Senhor fala com você. Não deixe quando você saia daqui hoje, você seja roubado no teu coração com a primeira notícia que venha para você contrária daquilo que você tem, daquilo que você espera. creia no Senhor, firme-se nisso. Estou acabando para que vocês não durmam. E eis que acontece uma coisa, Eliseu chega, entra no quarto, se deita em cima do menino, como uma simbologia do Espírito de Deus sobre aquela criança e ele dá vida para ela novamente. Ele continua orando a respeito desse assunto, porque a Bíblia diz que ele faz isso, continua andando pelo quarto, depois ele deita de novo em cima do menino e o menino espirra sete vezes. Ela entrega o filho para aquela mulher. Eu fico imaginando a expectativa dessa mulher enquanto Eliseu estava lá. Dá para imaginar? Não. O filho está morto dentro do quarto e o profeta está lá de fora orando. Expectativa dela. Só que o tipo de expectativa que ela tem que ter é a que eu quero te falar para você ter hoje. A expectativa que você tem que ter não é nas coisas, não é na resposta específica que você quer ter, mas a expectativa que você tem que ter é de ter um coração que espera o que seja que venha do Senhor. O seu coração tem que estar calentado pelo Senhor e não pela resposta que vai ter. Porque se você mudar essa perspectiva do que você espera acabaram os seus problemas. Às vezes eu fico pensando assim, acho que o pastor David uma vez pregou falando o seguinte, qual parte da tua vida você é ateu? Qual parte da tua vida você é ateu? Porque tem partes da tua vida que você não acredita, não é? Se você não acredita, você é ateu. Tem partes da nossa vida que nós acreditamos. o Senhor pode fazer isso, o Senhor pode cumprir aquilo. Não, não, não. Vai dar certo isso aqui. Mas tem coisas que a gente fala assim, ah, não. Isso aqui Deus não vai conseguir resolver. Você nada mais está falando que Deus não é poderoso para fazer. Você está sendo um ateu naquilo ali. Eu estou terminando, gente. Fixe suas expectativas, então, no que vem de Deus e não naquilo que você espera. Salmo 31, 24 diz assim, esforçai-vos e fortaleça o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. O Senhor se agrada dos que o temem e os que esperam na sua misericórdia. Salmo 147. Lamentações 3, 25 diz assim, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. E um dos versículos que nós mais gostamos. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas o que diz no início? Os que esperam no Senhor. A palavra de hoje para você e para mim é fortalece o seu coração. Deus está cuidando desse teu problema aí que eu não sei qual é. Deus está à frente dessa situação. Deus sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para mim. Basta que você mude tua perspectiva. Sete o seu coração para que vocês esperem nele. Eu vou chamar o pessoal do louvor para tocar uma música para a gente terminar. Não? Deus não deixou de ser fiel. Deus não muda, Deus é por nós. Amém. Deus não muda, Deus é por nós. O livro de Romanos capítulo 8 nos diz assim, eu quero ler para você para que você fortaleça o teu coração. Capítulo 8 diz assim, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido, Paulo escreve, que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Viva a sua vida, suas lutas que você tem com a certeza de que o Senhor está do teu lado. saia daqui hoje sabendo que você não está sozinho, que o Senhor te guarda, o Senhor que é o melhor para você, o melhor dele para você, sabe que em cada detalhe das coisas que você precisa, o Senhor a destra dele segue em frente, cuida da tua vida. E eu quero terminar dizendo assim, deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração, entrega o teu caminho a Ele, confia nele e no mais tudo Ele fará. Amém? Deus abençoe você, confie e obedeça no Senhor. Pode ir. Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos e os meus pensamentos os vossos pensamentos existiam. Porque assim que os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos e os meus caminhos. Teus caminhos são mais altos que os meus teus pensamentos mais profundos todos os teus sonhos são de paz e não de mal a fim de que se cumpram os teus desejos a fim de que se cumpram teus caminhos são mais altos que os meus teus pensamentos mais profundos e todos os teus sonhos são de paz e não de mal a fim de que se cumpram teus desejos um novo tempo em meu destino no Senhor traçado está pelas Suas mãos um novo tempo em meu destino do Senhor traçado está pelas Tuas mãos coragem e ousadia em minha intrepidez encontro em Ti e se ovo 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 ator e não olhar atrás e os caminhos São mais altos que os meus teus pensamentos têm mais profundos e todos os teus sonhos são de paz e de mar Afim de que se cumpra os Teus desejos Um novo tempo em meu destino do Senhor Trazado está pelas Tuas mãos Um novo tempo em meu destino do Senhor Trazado está pelas Tuas mãos Coragem e ousadia Entrevidei em conto de Deus Força chegou a hora De colocar a mão para mim E não olhar atrás Coragem e ousadia Entrevidei em conto de Deus Força chegou a hora De colocar a mão para mim E não olhar atrás Aleluia Não olhe para trás E também nunca desista Do sonho de Deus sobre a sua vida Que palavra Tem alguns irmãos que tem os cartões que vão distribuir aqui Eu não sei quem está com os cartões para serem distribuídos Está aí É sobre o seminário que vamos ter aqui no próximo sábado Dia 15 E quem tiver também Eu tenho no boletim um cartãozinho de visitas Por favor Por gentileza Preencham esse cartão Esse guest card Preencham esse cartão E podem deixar também lá na recepção Aqui na entrada Está certo? E gostaríamos que todos estivessem participando desse seminário Que é muito importante E outra coisa Sábado Aliás, terça-feira Nós anunciamos aqui Houve uma confusão Creio que lá no telão Sobre o encontro das mulheres De mulher para mulher O encontro vai ser aqui Junto da cantina Agora Aviso para os homens Coloquem as vossas mulheres fora de casa Cuidem dos filhos E deixem que a sua mulher venha aqui para a reunião Ok? Homens Manda a sua mulher vir aqui para a reunião terça-feira Isso é um aviso para todos os homens E Encontro dos jovens Está acontecendo aqui na capela Não está sendo mais aqui não Está acontecendo na capela Numa capela aqui do lado Sábado Às sete da noite Portanto, você que é jovem Se sente jovem Vem aqui com o irmão Tiago que está na frente Ou o João 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 Com o João É Aí João Levanta a mão novamente João Pronto, está aí O líder dos jovens Ele está Está avisando Mandando dar o recado Para que todos os jovens Estejam aqui presentes No sábado O Senhor nos tem dado Obrigado pelo culto que tivemos Pela Tua palavra Palavras de esperança Senhor Deus Que nos trazem conforto Alegria Senhor Deus Esperança de nova perspectiva da vida Senhor Deus Muito obrigado por isso Colocamos agora cada vida Nas Tuas mãos Pai Que o Pai nos acompanhe até as nossas casas Pai E que a graça de Deus O amor de Jesus Cristo E a comunhão do Espírito Santo Estejam agora com a sua igreja Amém Amém Blessed be the name of the Lord Blessed be the name of the Lord Blessed be the name Blessed be the name of the Lord Blessed be the glorious name Blessed be the name of the Lord Blessed be the name Eu te bendirei, oh Senhor Eu te bendirei, oh Senhor Que o glorioso nome bendirei Eu te bendirei, oh Senhor Eu te bendirei, eu te bendirei, oh Senhor Que o glorioso nome bendirei Deus te 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 bendirei Obrigado.